Com o tema Superação é a Nossa Maior Obra, foi aberto em Brasília o principal evento do setor da construção na América Latina. Parlamentares, ministros e pesos pesados da economia nacional participaram da abertura. Até sexta-feira, a edição de número 89 do Encontro Nacional da Indústria da Construção vai discutir as inovações tecnológicas na área. Além da parceria entre o Estado e a iniciativa privada para impulsionar os negócios. As discussões vão ser divididas em 24 painéis com mais de 90 palestrantes. O setor da construção no país emprega mais de 2 milhões de pessoas e responde por cerca de 10% da economia brasileira. O ministro das cidades, Bruno Araújo, fez um balanço das ações na área no primeiro ano do governo do presidente Michel Temer. Entregamos até dezembro 590 mil unidades, todas elas com os compromissos saudados pela União. Foram contratadas também 330 mil novas unidades habitacionais. Foram 42 bilhões de investimentos com recursos do AGU e do FGTS nesses 12 meses. E agora, nos próximos dias, todos que acompanharam o processo de demandas da faixa 1, estamos retomando a contratação de 170 mil unidades da faixa 1 do programa do Minha Casa Minha Vida. E das demais faixas do programa, 1,5, 2 e 3, 440 mil unidades. As reformas em tramitação no Congresso, como a modernização trabalhista e a reforma previdenciária, são outros assuntos do encontro. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo não vai parar. O governo federal está trabalhando continuamente. Nós não permitiremos nenhum tipo de paralisia no país. Há grandes desafios, há grandes possibilidades, mas nós não podemos em nenhum momento deixar nos derrotar pelo pessimismo, pelo derrotismo. Muito pelo contrário, temos que olhar para os grandes avanços que nós já fizemos nesses últimos 12 meses e nos encher de energia para continuar avançando. E hoje estamos cada vez mais convictos de que as reformas de que nós necessitamos eram tão importantes na semana passada quanto são nesta semana. Portanto, continuaremos dedicados e empreendendo todo o nosso esforço na aprovação das reformas.